Uma das camisas mais marcantes dos últimos tempos, a camisa do Acesso de 2015. Lembra dela? É o assunto de hoje no Manto Juventino. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sempre trazendo camisas do Juventus do passado, do presente, do futuro não, né? A gente também não é adivinha. Mas, no futuro, vamos ter aqui. O que nós temos hoje é uma camisa do passado, não muito antigo, não. Um passado recente do Juventus, um passado vitorioso e que nos traz ainda muitas saudades. O pessoal tem na memória, tem na lembrança o time de 2015 e com certeza também tem a camisa. Com certeza você também aí deve ter no seu armário essa camisa aqui. Porque ela foi um sucesso e ela foi muito marcante. A primeira camisa da Superbola para o Juventus. E ela tem uma coisa muito diferente que nenhuma outra camisa teve até hoje. Que é esse tipo de degradê aqui, né? Você vê que a camisa tem umas bolinhas, né? De um tom de grenar mais escuro. Que vão fazendo um degradê aqui. E fica um negócio bem legal, né? A camisa é lá, o grenar mais claro em cima, o grenar mais escuro embaixo. Uma composição bem interessante, né? E essa camisa aqui, desse jeito, desse estilo que nós estamos vendo. Tinha um patrocínio da Preventsever, que era a marca que patrocinava o Juventus na época, né? E aqui do lado nós tínhamos uma marca que também foi interessante. Que era uma empresa que passou a fazer os ingressos do Juventus. Inclusive dá para vender pela internet, né? Naquela campanha o Juventus até foi tão bem que os ingressos foram vendidos antecipadamente pela internet. Pela primeira vez e esgotaram. Nas costas não tinha patrocínio nenhum. Tinha o nome da Superbola. A fonte do número era uma fonte bem legal, que eu gostava muito. Aqui tem até uma marca aqui de adesivo que não saiu. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas tinha uma adesiva aqui, não passaram a ferro, né? E o adesivo ficou marcado aqui a cola. Essa camisa, desse jeito, aqui ela estreou no Campeonato Paulista. Mas no decorrer do campeonato foram aparecendo outros patrocinadores. O Juventus estreou um outro patrocinador, que foi a Fast. Essa que está aqui embaixo, ó. Essa marca aqui, ela fazia arquibancadas tubulares, né? Essa marca, então, estreou no dia do jogo contra a Francana, em que o Gil, né? O Gil vale tudo, né? Bom, vocês sabem, não preciso falar muito aqui. Mas então, o Gil, nesse jogo contra a Francana, fez quatro gols. E foi uma marca tão expressiva, tão impressionante, que foi destaque na imprensa esportiva. E também chamou a atenção do patrocinador da rádio, da Web Rádio Boca, que dava aquele prêmio famoso das esfirras, né? E ele fez um jogo tão fantástico, que deram tantas esfirras para ele, que acabou resultando em outro patrocínio. E foi assim que estreou um patrocinador novo na camisa aqui, que ficou na região dos ombros, que é a Esfira Juventus. Ficou tão marcada pelo prêmio, ao Gil, ao prêmio que davam aos jogadores pela Web Rádio Boca, que é um prêmio já tradicional, que resolveu também patrocinar a camisa. Passou a patrocinar a camisa, e foi um patrocínio que durou até algum tempo, né? Então aqui nós estamos vendo a região dos ombros que ficou colocado nesse patrocínio. E a camisa ficou então com essa configuração que nós estamos vendo. Bom, as camisas brancas têm uma história parecida, né? Essa branca aqui, que foi a do começo do campeonato, não tinha os patrocínios aqui nos ombros, nem nas costas, né? Era a configuração original. E essa configuração estreou contra o Barretos, lá fora de casa. E o Gil fez o primeiro gol dele com a camisa do Juventus. Então o Gil está sempre na história aí. O Juventus estreou o patrocínio da Esfira Juventus, e foi na camisa branca que isso aconteceu. Essa configuração estreou contra o Grêmio Osasco, na segunda fase da Série A2. Foi o dia da exposição de camisas que foi feita lá no clube, na sede social. Foi feita pela gente aqui, do Manto Juventino, em parceria com a Loja de Granada em Branco. Você lembra desse dia? Se você lembra, põe nos comentários aí. Então essa aqui é a camisa branca, né? E a camisa branca, ela era muito legal, e é uma das camisas que o pessoal mais gosta, que o Juventus utilizou. Porque ela tem uns detalhes que são inéditos, né? Que são essas faixinhas aqui, como se fossem risca de giz grenar. E elas têm também uma queda aqui de cor, elas ficam mais cinzas aqui, né? As faixas ficam... algumas delas ficam mais cinzas aqui. Fica um tipo de listrado muito bonito aqui na barra da camisa. Nas costas não tem isso, né? Nas costas ela é inteirinha branca. A gente vê aqui que nesse modelo tem patrocinador, e nesse caso aqui, o patrocínio ficava na cor azul. São coisas que acontecem. Aliás, em breve nós vamos ter um vídeo aí de patrocinadores que arruinaram, destruíram a camisa. Eu quase ia me esquecendo, mas também em 2015 teve um outro lançamento que não teve igual até hoje, né? Que foi a camisa do Gil. Então essa camisa aqui foi lançada, a camisa do Gil, olha só. Camisa 9, com o nome dele aqui nas costas. A única camisa do Juventus com o nome de jogador que foi vendida até hoje. Que eu me lembro, né? Se eu estiver enganado também, por favor, coloque nos comentários aí. É, porque o Gil fez tanto sucesso ali fazendo aqueles gols, ali naquele tempo que tinha Daniel Costa, tinha Adiel, que tinha o Natan, o Rafael Ferro, o André Dias, um monte de gente aí. Você sabe de cor esse time, hein? Escale o time aí nos comentários. Bom, pessoal, tem tanta camisa aqui que eu quase não apareço. Mas isso aqui foi então a camisa, ou as camisas, né? São muitas, de 2015 do Juventus. E eu insisto aí pra você participar com a gente, comentar se você tem alguma dessas camisas aqui. Se você lembra dessa época, que foi uma época realmente muito legal. O Juventus ganhava todos os jogos, fez uma campanha excelente. Só faltou mesmo o título, né? Escapou. Mas o acesso veio aí, o Juventus está na A2 até hoje. Muito, ou quase tudo, por causa dessa época aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos juventinos, com seus amigos que frequentavam a Java ali, que viviam lotado naquele tempo. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Até mais, hein? E a gente se vê no próximo vídeo.